Para tudo galera, saíram os vazamentos de Boruto e finalmente a Sarada despertou o seu Mangekyou Sharingan, é isso mesmo. Nesse capítulo deu início a uma nova fase do mangá e finalmente vamos ter o Timeskip. Vem comigo conferir todos os vazamentos porque eles estão insanos. Talvez esse seja o vídeo mais importante sobre Boruto até o momento. Fica até o final do vídeo para entender tudo o que está acontecendo. Olá, eu sou o Raul Bizarro e sejam bem-vindos ao canal Nerdficando. E galera, o capítulo 79 do mangá de Boruto tiveram vários e vários acontecimentos bombásticos. E ainda mostrou o poder mais poderoso da obra até agora. E o Boruto se tornou um inimigo de Konoha. Até o Mitsuki foi para cima do Boruto galera, usando o modo sábio das cobras. Mas o capítulo 80 está tão bom quanto. A Sarada teve um grande destaque e despertou o seu Mangekyou Sharingan. Agora vamos ver lutas épicas e um Boruto ainda mais forte. No vídeo de hoje você vai descobrir tudo que vazou do capítulo 80. E olha, tem muita, mas muita coisa. Eu cheguei a me arrepiar vendo os spoilers. Muita coisa interessante. E galera, vocês sabem que eu sou muito fã de animes, né? E de mangás. Acredito que vocês também são. E olha só, estamos participando do IBET, a maior votação de influenciadores e criadores de conteúdo da internet. Estamos na categoria de cinema, TV e streaming. E com a ajuda de vocês saímos da posição 58 para a posição 33. E isso em apenas 3 dias. Fomos colocados na votação com atraso. Mas estamos bem colocados, ainda bem. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Estamos concorrendo com gente grande. Gente casca grossa. Warner, TNT, Space e tudo mais. São tudo canais de televisão. É, a competição é pesada. Por isso eu dependo muito do voto de vocês. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Tem uma forcinha. Dá pra votar todos os dias. Bora mostrar a força dos animes. E se a gente classificar, eles vão ver que gostamos de animes e trazer mais animes pro Brasil. As empresas gostam de lucrar. E se a gente ficar bem colocado, com certeza eles vão ver que animes tem muita fama no Brasil. Então eu conto com a sua votação. Bora pros spoilers. A Sarada aparece na capa do capítulo. Que é intitulado como, se for meu pai. O grande destaque do capítulo 80 será a Sarada. E olha, achei essa imagem da Sarada um tanto que nada a ver galera. Poder colocar uma imagem melhor dela. Ela de frente, com Mangeka e o Sharingan. Não gostei muito. Pra ser sincero, não gostei muito. O capítulo começa de onde parou. Shikamaru está caçando Boruto com um esquadrão de ninjas de Elite. Shikamaru aparece questionando a Eida se o Boruto realmente matou o Naruto. Aparentemente, ele ainda tem algumas dúvidas sobre isso. Mas logo em seguida, Kawaki segura a Eida pela camisa com força. E força ela a dizer que o Boruto realmente matou o sétimo Hokage. Shikamaru então tem certeza que o Boruto é o culpado de tudo. E faz o anúncio público pra Konoha inteira. Ele diz a todos que o Boruto matou o Naruto. Agora é oficial galera. Boruto é o renegado de Konoha. E provavelmente entrará no livro BIM. Na verdade, será o maior renegado de todos os tempos. Mitsuki ouviu tudo isso. E decide partir pra cima do Boruto. Para ele, Boruto é o forasteiro que atacou o seu melhor amigo. Que no caso é o Kawaki. Na cabeça dele. Sarada ouviu toda essa situação e entra em desespero. Porque ela sabe que as coisas estão horríveis para o Boruto. O Shikamaru está tratando o Boruto como um vilão. E ela não vê uma saída para isso. Ela não sabe o que fazer. Nos vazamentos seguintes, Aida questiona o Kawaki se ele precisa ir tão longe. Kawaki afirma que pode manter o Naruto selado até que ele mate o Boruto. Então nesse momento aparece um quadro mostrando o Naruto e a Hinata na dimensão do Daikokuten. Eles estão paralisados no tempo com os olhos fechados galera. E esse vazamento prova que o Naruto não pode sair dessa dimensão do Daikokuten. Porque ele está literalmente paralisado no tempo. Congelado. Por isso o Kawaki falou que o Naruto não envelheceria nem morreria de fome ou de sede. No caso seguinte, Daimon aparece do nada e ataca o Kawaki pulando em cima dele. Obviamente ainda parou ele né galera. Porque ainda gosta do Kawaki. Então não tem nada demais nisso. Nos vazamentos seguintes, Sasuke encontra a Sarada e vai ao seu encontro. Ela está em lágrimas pela situação. Então diz desesperadamente ao Sasuke que o Mitsuki foi para cima do Boruto para matá-lo. Mas nesse momento é revelado que o Sasuke foi afetado pela onipotência da Aida. Então o Sasuke está com as memórias alteradas. Mesmo sendo com o Jiha e Trilma Giga o Sharingan. O Sasuke não achou errado ou estranho a reação do Mitsuki. Ou seja, com os seus poderes ele ainda foi afetado pela onipotência da Aida. Logo em sequência, Sumire entra em contato com a Sarada. E afirma que apenas elas não foram afetadas pela onipotência. Então galera, não está claro o motivo delas serem imunes aos poderes da Aida. Mas apenas elas estão do lado do Boruto agora. Boruto só tem elas para ajudá-lo. Nos vazamentos seguintes, a situação do Boruto piora ainda mais. Pois ele é atacado pelo time Inu Shikashou do Shikadai, o time 10. Boruto tentou fugir, mas a Shoshou atacou ele usando seu Jutsu de expansão corporal. Logo em seguida, o Shikadai aparece usando seu Jutsu Possessão das Sombras. O Boruto, enquanto o Ninojin, ataca dos céus. Boruto fica preso no Jutsu do Shikadai. E todos eles foram afetados pelo poder da Aida. E acreditam que o Boruto é o inimigo de Konoha. Mas calma porque o Boruto vai ser salvo ainda. E vocês vão ver por quem. Nos vazamentos seguintes, Sumire aparece novamente revelando a Sarada que a culpa de toda essa situação é da Aida. Ela diz para a Sarada que a Aida manipulou toda a memória de todo mundo. Está tudo revirado. Todos eles estão com as memórias alteradas devido ao poder da Aida. E ela também diz que as únicas que não foram afetadas foram elas. As duas. O motivo disso ainda não foi mostrado e não está claro. A Sarada então entra em desespero e começa a chorar. Sumire ainda acrescenta que apenas elas podem ajudar Boruto agora. Tudo parecia perdido. Nada poderia ser feito. Mas para nossa sorte, o Zutia sempre tem uma carta na manga. Do nada eles tiram alguma coisa, né? Sarada nesse capítulo teve seu momento mais importante da obra. Ela tentou desesperadamente convencer o Sasuke que o Boruto não é o vilão e que ele não matou o Naruto, o sétimo Hokage. Mas Sasuke também foi afetado pela onipotência da Aida e não acredita em Sarada. Inicialmente ele não acredita. E termina dizendo para a Sarada ir para casa. As memórias de todos, incluindo o do Sasuke, foram alteradas pela Aida, galera. Para ele, o Kawaki é seu discípulo e filho do Naruto. A Sarada diz, ouça pai, meu primeiro e último egoísmo. E é nesse momento que a Sarada aparece com seu Mangekyou Sharingan ativado. A dor de ver o Boruto sendo tratado como um vilão e prestes a morrer foi tão grande para a Sarada que ela desbloqueou o seu Mangekyou Sharingan, galera. Ela é a Uchiha mais nova a despertar esse doujutsu. Para ela enfrentar as novas ameaças, o Mangekyou Sharingan será fundamental. Sem contar que a Sarada merece ainda mais destaque. Sasuke ficou surpreso ao ver a Sarada com o Mangekyou Sharingan. O Sasuke veio da Sarada dessa forma, então decidiu acreditar nela e foi direto na direção do Boruto para salvá-lo. Do Mitsuki e do time 10. E olha nesse momento que a Sarada contou tudo. Onde ela despertou o Mangekyou Sharingan e o Sasuke acreditou nela. Nossa galera, me arrepiei todo. Que momento incrível para o Mangekou. Esse destaque da Sarada foi completamente incrível. E olha só, o Sasuke é um cara casca grossa. Ele acreditou na filha. Muito da hora ver esse destaque do Sasuke. E essa importância que ele tem como alguém honrável e que acredita nos seus próximos. Então o Sasuke chega no local e salva o Boruto do time 10 e do Mitsuki. E ele conta como o Kawaki se tornou seu aprendiz e como eles derrotaram o Momoshiki. Ele começa a perceber que suas memórias não são confiáveis. Enquanto isso, a Ida vê toda essa situação e decide ir atrás do Sasuke e do Boruto. Sasuke revela a Boruto que não confia em suas próprias memórias. Porque Boruto está usando sua bandana. Uma prova que o Boruto é o filho do Naruto e discípulo dele. Já que está com a bandana do Sasuke. Obviamente o Sasuke ia descobrir a verdade galera. Ele é um dos personagens mais inteligentes da obra. E sempre foi perspicaz em situações difíceis. Sasuke também diz que confia em sua filha e que arriscaria sua vida a ajudar Boruto. E olha galera, já fizemos vídeos aqui no canal dizendo que o Sasuke iria descobrir nesse próximo capítulo. Então quem já está acompanhando o canal já tinha consciência do que ia acontecer. E saberia que o Sasuke iria perceber tudo e ficaria do lado do Boruto. E também falamos que a Sarada iria convencer o Sasuke. Então quem acompanha o canal já está ligado em tudo né. E olha, o Sasuke também diz que confia em sua filha e que arriscaria sua vida para ajudar o Boruto. Se é isso que ela quer. Então se a Sarada diz, ele confia nela. A sorte do Boruto foi que o Sasuke apareceu na hora para salvá-lo né galera. Mas calma, calma porque ainda tem muitas ameaças para o Boruto. E adivinhem quem também apareceu nesse capítulo? Ele mesmo, Momoshiki Otsutsu. O cara que só enche o saco do Boruto. Ele aparece para o Boruto muito nervoso. Dizendo que o que aconteceu não pode ser alterado. Momoshiki está literalmente aos berros exigindo que o Boruto lhe dê o seu corpo e fique fechado em sua mente para sempre. Ou seja, o Momoshiki quer o controle do Boruto agora. Momoshiki achava que o Boruto ia ficar desesperado e perder a vontade de viver. Assim teria controle do corpo do Boruto. Mas estamos falando do Boruto, o protagonista e o cara mais cabeça oca do anime né. Ele não seria vencido tão facilmente assim. O Boruto não cede aos desejos do Momoshiki e se mantém firme. Momoshiki até reconhece a determinação do Boruto e fica surpreso com a reação dele. Mas vendo toda essa situação, ainda aparece com o Deimo em suas costas e pede desculpas ao Boruto pelos seus atos. Boruto se mantém firme mesmo diante do desespero e diz que tem sangue do seu pai, da sua mãe, do seu avô. E afirma que é um shinobi que herdou a vontade do fogo. Outro momento muito bravo do Boruto galera. Muito da hora. Foi muito épico. E ele não é mais um personagem bobo como no começo do anime. Aquele cara mimado. Ele está pronto para fazer tudo que for preciso para deter o Kawaki e salvar a todos. No final, o Boruto se prepara para treinar e conseguir mais poder para enfrentar o Kawaki no futuro. Provavelmente veremos Sasuke treinando o Boruto como o Jiraiya treinou o Naruto. E no final do capítulo 80, Koji aparece dizendo que quer vingança e Kawaki afirma que ainda quer matar o Boruto. A última frase do mangá é assim. Vou acabar com essa luta de irmão. Como o shinobi que herdou a vontade do fogo. A história entra em um novo capítulo. Agora provavelmente o time skipping vai acontecer galera. Porque no final do mangá, vemos o Boruto se preparando para conseguir mais poder. A última frase do vazamento mostra que uma nova fase da história vai começar. Outra prova foi anunciado que o mangá vai entrar em Yato durante 3 meses e só volta em agosto. E olha, isso não é informação oficial desse Yato. Mas foi divulgado nesse mesmo perfil que mostrou esse spoiler para nós. Então se esse perfil é tão confiável e traz tantos e que tantos spoilers para nós todos os meses. Então podemos acreditar que Boruto entrará em um Yato de 3 meses. Após esse Yato, provavelmente acontecerá o time skipping. Go! 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 Go!